Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Dance, se você tá acompanhando o canal você viu que eu liberei a nova arma, né? A da Grum, né? E galerinha, esta arminha aqui, né? Aqui ó, no último level a gente pega ela, né? Gratuitamente aqui, né? Com a luneta que eu tirei porque eu queria ver a original e também a gente pega um projeto dela, né? E a gente vai abrir uma caralhada de outros projetos a ver se a gente vai conseguir modificação desta nova arma, tá? Aqui, né? Nos projetinhos, se a gente for aqui, ó, nela, né? A gente tem, né? Esses projetos aqui, ó, pra liberar, ó. Temos nenhum pronto, né? Nenhum pronto, né? E a gente vai pegar aí e ver se será que até chegar o dia de ter ela na sua forma máxima, né? Ó, são todos esses projetos aí, ó, ó, que tem. É muito, hein? Não é pouco, não. Ela tem muitas modificações, né? E se colocar ela, ela tá assim, ó, com 92 de dano, tá? Aqui no carregador ela só tem um, que é só esse, né? Que aumenta a durabilidade, aumenta o acerto crítico e aumenta um pouquinho de peso, né? Então ela fica assim. Nesta parte aqui, ó, galera, ela, ela fica... O ruim é que nessa nova bancada de armeiro é não deixa a gente ver ela na forma máxima, né? Não dá pra ver toda combinada, né? Então, ó, vamos ver aqui, dessa aqui, qual que é a melhor? Ó, 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 98, essa aqui é a melhor, né? Ela aumenta o dano, aumenta o acerto crítico, o dano crítico, mas diminui a velocidade. Ela fica com 98 de força, galera. Fica bem mais forte, né? Vamos ver alguns outros aqui, ó. Nenhum aumento ao alcance e a cadência não aumenta, então aquela ali seria melhor. Vamos ver o gatilho, ó. 92 de dano normal, esse aqui é pra 97, aumenta o dano. Ó, acerto crítico, alcance, dano, diminui a cadência. Ó, ó, silenciador, galera, mas não silenciar muito, até ela não ter o silenciador máximo, né? Ó. Então, galera, essa daqui é a mais forte, ó. Aumenta o dano e acerto crítico, né? Vamos ver essa aqui, ó. Ó, os lasers, ó. 94, 102, 97, 102, 104, 109, né? Aumenta um pouco o peso, mas aumenta o dano. Olha que da hora, galera. Olha que da hora. O alcance não é aumentado. Acho que nenhuma dessas aqui aumenta o alcance, será? Essa daqui, ó, 102 e, ó, 98. Essa aqui, 102, ó, aumenta a cadência. Então, a cadência que a gente perde nas outras modificações, a gente ganha nessa daqui, ó. Então, ela é justamente pra mudar o ruim que as outras modificações deixam ela mais lenta, né? E essa aqui que é estranha, ó. Que coisa estranha, né? Vamos ver essa daqui, ó, ó. 97, 100, 101. Aumenta o dano, o acerto e o dano crítico, né? Ó. Essa aqui também é boa, galera. Aumenta a durabilidade, ó. Né? Mas essa aqui deixa mais forte, né? Que pena que não dá pra gente ver ela somado aqui, né? Uma pena, uma pena. Vamos ver qual a modificação que a gente tem certeza que é dela. O que que vai vir? Ó. Modificação azul. Vê aqui, ó. Ó. Vem um cabo, hein? Vem um cabo. Opa. Pera aí. É. Qual que é? Deixa eu ver aqui. É esse daqui, ó. Coronha de polímero. Aumenta o dano. Acerto crítico, dano crítico e aumento peso, né? Vamos ver ela aqui, ó. Que cabo é esse, ó. Pera aí. Agora eu não decorei qual cabo que é. Pera aí. É. É. Tá. Ó. É este cabo aqui, ó. 101. E é justamente o cabo mais forte, galera. Que aumenta o acerto crítico, o dano e o dano crítico, galera. É o cabo mais forte. Esse aqui aumenta um pouco a durabilidade, mas esse é o mais forte. Tá. Eu não vou estar fazendo ele agora. A gente vai fazer depois, né? Os itenzinhos aí. Né? É. Eu tenho aqui, ó. Né? Eu peguei aqui, ó. Projetos de arma aqui. Lá na arena. Tá. Então, ó. Vamos abrir, né? Ó. Vamos abrir. Possível que não vem nenhum dela, galera. Ó. 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 Vai vir nenhum dela? Cacetada, galera. Cacetada. Vamos pegar todos aqui pra gente ver, tá? Se vai ter alguma nova. Lembrando que tem até essas outras armas. Tem modificação que eu não tenho ainda. Né? Por incrível que pareça. É. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver outros, né? Aqui, ó. Tem mais três modificações aqui, ó. Raro que a gente ganhou lá no parte de temporada. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Ah, que flecha. Deixa eu pegar aqui. Não tem mais, né? Então, ó, galera. Ó. Repetido. 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 Provavelmente todos aqui vão ser repetidos, ó. Todos aqui vão ser repetidos, ó. Repetidos. Vamos ver esse daqui. Ó. Um facão repetido. Essa aqui é uma SCAR repetida. E aqui, ó. Vou até mudar pra cá, ó. É uma SCAR repetida, né? Beleza. Então, galera. Eu vim aqui, ó. Eu até vim com as outras modificações. Que eu vou jogar tudo lá com o especialista, tá? Eu já tenho, se eu não me engano, uma caixa azul aberta aqui. Eu preciso de abrir três pra completar a missão do invasor. Tentei abrir mais, é... Mais uma roxa aqui, ó. Ó, aqui. E as verdes que eu tenho que fazer a missão do invasor, né? Azul, ó. Aqui. Vou até tirar uma fotinha aqui. Azul, né? Eu já abri antes, né? Que veio modificação de você. Repetido, né? Aqui, ó. Repetido. Aqui, repetido. E aqui, repetido. Ou seja, galera. Não veio nenhuma modificação desta nova arma, né? Deixa eu colocar você aqui, ó. E eu vou jogar isso aqui, ó. Tudo lá pro especialista. Pra gente aumentar lá. E vou abrir mais alguns projetos lá. Pra ver se vem algum desta arma. Então, pulou lá pro especialista. Casa mata alfa. Então, galera. Chegando aqui, ó. Já tem vários projetos, tá? E eu vou jogar esses aqui, né? E eu vou pegar aqueles outros que ficou lá na moto e vou jogar aqui também, tá? Então, ali, ó. Ó. Vou lá pegar os outros e jogar aqui também, tá? Pra gente trocar por outros projetos. Então, galera. Chegando aqui, ó. Novos projetos. Novos não, né? Projetos repetidos, né? Ó. Bom, vamos lá. Eu tô juntando esse projeto há um tempão esperando chegar uma nova arma pra gente usar, tá? Vou pegar aqui, ó. Eu tenho 25 slots na mochila, tá? Eu vou abrir 20 porque os outros ali, ó. Minha facecam começa a tampar. Então, vamos abrir aqui, ó. Ó. Repetido. Repetido. Lembrando que dessas armas que eu já tenho, tem algumas modificações roxas que eu não tenho ainda, tá? E mesmo assim, ó. Elas não vêm, ó. E se eu não me engano, acho que tinha uma branca que eu não tinha ainda. Ó. Nada adivinha, hein? Ó. Repetido essa aqui, ó. Repetido a repetido, hein? Que que é isso, ó. Nenhuma nova e nenhum... Nenhuma modificação nova e nenhuma da arma nova, tá? É... A gente chega, galera, a... A pensar na ideia que não tem como pegar a modificação dela ainda, a não ser aquela que vem no passe de temporada, tá? A gente chega a pensar isso daí, ó. Vamos pegar, ó. Né? E tem relatos de pessoas que estão fazendo exatamente isso que eu estou fazendo, ó. E não conseguindo modificações novas, né? E ainda não vi relatos de ninguém que tenha pegado modificação. Se você pegou modificação da arma, né? Deixa aí nos comentários, tá? E fale como que você fez, tá? Ó. Tudo modificação repetida. Né? Ó. Vamos jogar ali. Ó. E vou abrir mais, galera. Vou abrir mais, ó. Vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrindo, vou abrindo. Vou abrindo, ó. Aqui, certamente, galera, se fosse pra gente perder mesmo a modificação dessa arma, era pra ela vir aqui, ó. Era pra vir pelo menos uma dela, ó. Era pra vir pelo menos uma cinza e uma azul, ó. Porque de todas as armas vem, ó. Vem de todas as armas, ó. Se eu tô conferindo se é tudo repetido, é tudo repetido, ó. Então, vamos jogar lá, ó. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Então, pode ser que futuramente, nas próximas atualizações, aumente a chance de a gente conseguir modificações dela, tá? Então, aqui, eu não vou abrir esses 400, né? Vou deixar até 400 aqui, ó. Aqui, pra futuramente, na hora que eles falarem, ó, aumentou a chance de conseguir modificação desta arma nova. Aí, eu venho aqui e começo a abrir, tá? Pra gente deixar ela top, né? Ó. Ó, não veio, ó. E é tudo repetido, ó. Deixa eu só confirmar ali aqui, né? Conferindo. Beleza, tudo repetido, né? Pra quem não sabe, aí, se eu clicar em cima e aparecer ali o botão de usar, porque é nova. Se não aparecer o botão de usar, é porque ela é repetida, tá? Por isso que eu consigo ver se ela é repetida ou não é. Vou pegar aqui mais duas. Ó. E nada, galera. E vou deixar esses 400 aí, ó. Só quando a KF, criadora do Last Day, fala, ó. Agora, vocês estão com chance de conseguir modificação dessa arma? Então, aí, eu começo a abrir. Mas, por enquanto, se bobear, nem deve dar pra pegar a modificação dela mesmo, a não ser se dou parte de temporada. Senão, certamente, viria pelo menos uma branca e uma azul dessa arma ali, mas não veio, galera. Lembrando que isso que eu abri, eu já abri antes, tá? Assim que sair a atualização dessa com essa arma, antes mesmo de eu pegar ela, eu já tinha aberto um bocado de projeto aí e não veio. Que pena, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o Balto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.